Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa coisa linda aqui, ó. Super fácil, rapidinho. Espero que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número 9, bico de pato de 5,5, fita número 2, isqueiro, tesoura, cola quente, linha e agulha. E aí, já cortei aqui dois pedacinhos da fita número 9, dois pedacinhos com 18 centímetros, e eu medi aqui dois centímetros e marquei com alfinete, ó. Medi dois centímetros e marquei com alfinete. A mesma coisa é aqui. Medi dois centímetros e marquei com alfinete. Então, vou pegar aqui meu pedacinho, vou virar ele aqui, vou trazer pra aqui essa pontinha, pego um alfinete e coloco aqui, venho com essa, ó. E aqui eu vou deixar dois centímetros, ó. Um pouquinho menos que dois centímetros, um e meio, um centímetro e meio, tá vendo? Eu vou deixar com dois, peraí. Dois centímetros aqui, tá vendo? Colocar um alfinete e deixe ela aí. Pega o outro pedaço, vou fazer isso aqui, venho aqui. Pega o pato, venho com esse pedacinho e vou deixar aqui também dois centímetros. Dois centímetros aqui, ó. Pega o um bico de pato e coloca aqui só pra segurar. Ó. Vou vir aqui pra alfinete e alvar. Tira o bico de pato. Pega o pego. Pega aqui essa pontinha, ó. Agora aqui eu vou só arrematar, ó. Vem com a minha linha. Vou cortar. E eu vou alinhavar o outro da mesma forma. Pronto, os dois pedacinhos aqui iguais. Já prontinho, agora eu vou vir com a cola, ó. Vou colar um no outro. Esperar um pouquinho. Pra colar. Ainda não colou direito, eu espero que não venha sair. Aí eu vou passar aqui um pouquinho, ó, de cola. Pego o meu dedo de pata. E aqui eu vou usar uma fitinha pra fazer acabamento dourada, porque eu não tô com a minha fita. Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha fitinha dourada. Não vai ficar legal, mas eu vou usar depois do tiro, só pra gravar mesmo. Passo aqui um pouquinho de cola. Puxo bem aqui. E aqui eu vou cortar. Lá, assim, o pronto. Não ficou legal, porque eu coloquei essa fitinha dourada no meio, mas vocês não vão fazer assim. Vocês vão colocar a fitinha combinada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só mostrar o outro que eu fiz. Ah, não. É igual. Achei que fosse diferente. Só não terminei ainda. Obrigado.